Oi pessoal que acompanha o Simples É Assim, prazer estar de volta aqui com vocês e hoje bem acompanhada. Eu trouxe o Vander Sennanon, que é hair stylist e vai falar pra gente sobre cabelos cacheados. A gente teve o prazer de ser recebido por ele aqui no estúdio W e Ribeirão Preto. Aguarde o que ele tem pra contar pra gente. Oi Vander, muito obrigada por estar recebendo a gente aqui e é um prazer, né gente? Vem da minha terra, tava no Rio até agora há pouco tempo, agora tá aqui em Ribeirão Preto no estúdio W e vai falar pra gente sobre cabelos cacheados. Oi galera, tudo bom? Bom dia. É muito bom compartilhar conhecimentos, né? E eu tenho um pouquinho de estrada aí pra compartilhar os conhecimentos com vocês. Quando a gente fala em cortar cabelo cachado, é mais fácil ou é mais difícil? Então, existem técnicas pra um cabelo cachado, porque assim, as técnicas elas podem dar volume ou diminuir o volume, né? Então, de repente, como a gente trabalha o cabelo cachado, ele dá mais volume. Então, tem que ter uma técnica específica pro cabelo cachado. Mas as pessoas preferem mantê-los cachados com pouco volume ou com muito volume? Depende, isso é uma... É de gosto. É de gosto, exatamente. Tem quem gosta do cabelo ousado, que é o cabelo selvagem, né? E usar o cabelo mais armado. E tem quem gosta de usar o cabelo com cacho mais tomado. Quando você corta, Vandir, você chega no salão, você sai linda, né? Aquele cabelo, aqueles cachos definidos. Pra manutenção desse cabelo, desse corte em casa, é complicado? Você pode só passar um living? A mais fácil, você tem que estar dependendo do secador, ou do Baby Lease, ou do próprio Mira Curly. Como é que é o dia-a-dia de quem quer ter o cabelo cacheado, mas bonito e bem cuidado? É uma boa pergunta essa aí, porque todas as minhas clientes que vêm fazer cabelo cacheado comigo, eu sempre pergunto da manutenção do cabelo. Realmente o cabelo cacheado, ele requer um pouco mais de cuidados, né? Mas, independente do cuidado do cabelo cacheado, o liso também tem que ter, porque o liso, às vezes, você tem que fazer escova, chapinha, né? O cabelo cacheado, você tem que hidratar. O segredo do cabelo cacheado é a hidratação. Semanal? Semanal. De preferência, na realidade, é assim. Geralmente as pessoas lavam o cabelo duas vezes por semana. De duas a três vezes por semana. É muito quente, né? É muito quente a região aqui, né? Eu tenho que lavar mais. Então, de duas a três vezes por semana. Toda vez que lavar o cabelo, tem que hidratar o cabelo cacheado. Porque ele é o cabelo que, infelizmente, é o cabelo mais ressecado. E por isso que ele dá o volume. Ele perde peso por falta de hidro, de água, né? E uma das dicas é você manter o cabelo sempre hidratado. E hoje com essa quantidade de óleos hidratantes, óleo de corpo, de argã. Isso é uma boa dica pra você misturar, às vezes, no creme. Ah, é legal. Anota aí, gente. É. Porque os óleos, além de eles serem um condutor de nutrientes, né? Misturado com creme, ele também tem o poder de hidratar também. Então, ele, além de conduzir o produto pro interior do cabelo, ele causa essa hidratação. E ele mantém o cabelo mais tomado, mais hidratado. Que é o segredo, eu acho, do cabelo cacheado. Quem tem cabelo cacheado, prefere curto, médio ou longo? Ah, todos. Porque o longo, ele dá mais volume. Então, parece que ele fica mais comportado. Então, mas o legal do cabelo cacheado é exatamente você não ter ele muito comportado. É você usar o cabelo cacheado. Porque, assim, no visagismo, a gente se usa pra falar que o cabelo é a lontura do rosto. É. Né? Então, se você deixa o cabelo muito domadinho, então você fica uma mona lisa de cabelo cacheado. Ah. Né? Então, o segredo é você dar movimento pro cabelo, né? Principalmente na raiz. O que eu percebo, muita gente tem cabelo cacheado, que vem e... A raiz da raiz. A raiz, a raiz, aí deixa aquele volume aqui. Isso não é legal. Não é legal. Não é legal. Existem três tipos de... O cabelo ondulado, o crespo, né? E o que a gente fala que é o cabelo mais... É... Arro. Arro. É. Então, existem três tipos de cachos. O ondulado, ele pode sair um pouco mais abaixo da linha da raiz, porque ele já vem numa linha mais reta. Aham. Ele vem na onda. O cabelo cacheado, ele já tem... Então, ficaria feio você fazer um cacho nisso aqui e aqui cacheado, entendeu? Então, o babyliss, ele acaba tendo esse efeito mais bonito, não sendo desde a raiz, né? Aham. Porque ele não tem essa influência do cacho, já pra fazer, né? Já é formado. Já formado no cabelo. Não, não. Não, não. Não, nem lisinho, fala pra você que ela saiu daqui cheio de cachos. Qual você aconselha? No salão, se não for uma coisa rotineira que ela quer fazer, eu acho que o babyliss deve dar um efeito mais bonito pro cabelo, ele define mais o cacho e tal. Mas em casa pode-se usar ou o dedinho, né? Se a pessoa tiver... Fica o dia inteiro a varreira. É, fica, prende o cabelo com rampinho, deixei ele ali, quando for sair, solta. Tem muita gente que usa... Prende molhado ou seco? Úmido. Úmido? Úmido. Escova antes, não? Depende da textura do fio. Se for cabelo muito volumoso, às vezes você vai ter que fazer um alisamento na raiz, né? Pra dominar a raiz, tomar a raiz. E depois do restante, é legal você dar uma leve borrifada, só pra dar uma leve acondecida nas pontas. Aí você faz o rodinho, prende e deixa secado. Quanto tempo? Olha, não tem um tempo assim exato, um mínimo de uma meia hora, 40 minutos, até o cabelo secar. O cabelo secou, você pode te dar. Tem gente que gosta de mais tempo, que fala assim, ah, vou sair de noite, mais tarde, calma, deixa o cabelo. Então não tem um tempo exato, é o tempo de secagem do fio. Se ele secou, ele tá pronto. O pródigo pode soltar ele. Eu acho que tem uns produtos que fazem segurar mais. Tem um negócio aqui, né? Que fica duro. Exatamente. Além de ele segurar mais, eles são produtos que ele tem um grau mínimo de fixação, porque ele tem que ter, né? Mas o legal desses produtos é que ele tem um produto termoativo. Ele protege. Ele protege. Ele tem um protetor térmico e ele também age com o calor. Então quando você aquece o produto, o cabelo, ele fixa o cabelo. Só pra gente concluir, quando você vai numa festa, num casamento, Vander, qual que é mais bonito? O cabelo sempre tiver muito cabelo preso, penteado. Hoje eu tô observando muita gente faz aqueles cachos, às vezes prende só em cima e deixa solto. Como você fala assim, se arrasar numa festa, qual o penteado que você indica? Independente dos cabeleirinhos ou cacheados. Olha, eu particularmente, eu gosto do cabelo mais solto. E a onda hoje, a moda, ela vem em direção ao cabelo mais solto. Até o próprio cacho, né? Que a gente fala que é a onda do beachway, né? Que é os cachos de praia. No Rio a gente se usa muito, as pessoas irem fazer cachos, mas nada de modelado. Faz uma leve onda. Parece que é o Gisele Beach. Exatamente. Cabelo é o Gisele Beach. Existem produtos hoje que vem até com nome, né? De efeito praia, né? De algumas marcas que você pode usar. Vocês pegam no cabelo, ele tem aquela aguinha do sal que dá aquele arzinho mais de, a gente fala de podridão, mas é uma podridão saudável, né? Não é que vai cair no cabelo, né? Mas são produtos que estão no mercado, que estão aí pra ser aproveitados, né? Várias marcas, né? E marcas boas. Acho que é legal. Ah, legal. Eprendemos um pouquinho, mas ele só não respondeu qual que ele gosta de cortar mais, hein? Se é liso ou cacheado. Então, o corte, na realidade, é assim, a gente tem que fazer uma análise, conversar primeiro a personalidade da criança. O que você acha mais fácil? Ah, mais fácil? Ah, pra mim o cabelo é uma arte. Então, desafio pra mim, acho que não existe fácil, difícil. Porque cada cabelo é uma entrega, sabe? E você tá ali, e você... Não existe cabelo pro cabeleireiro que ele se forma, se especializa, não existe cabelo difícil, né? Você é nós dos dois. Nós dos dois. Delícia. É isso aí, gente. Agradecer super ao Vânia ter recebido a gente aqui no estúdio W de Viverão Preto e dar essa canja pra gente sobre cabelos. Qualquer dúvida, vocês mandem um inbox que eu encaminho pra ele. E muito obrigada a todos vocês, obrigada, Vânia. Imagina, eu que agradeço a visita de vocês aqui, deixar um abraço pra vocês, se quiserem é só deixar a pergunta que eu faço o possível pra responder. Ah, tá certo. E fica com a gente, a gente tá sempre no YouTube, Instagram e aqui no Facebook. Beijo, até a próxima. E aí 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 Tchau.